Kang Haul! Ah, olha só, eles voltaram pro programa há quanto tempo já, Marquinhos? Faz uns dois anos que a gente tava desaparecido. Dois anos já? Bom, sejam bem-vindos de volta ao programa. Vamos detonar e olha só o que a gente trouxe de volta pra vocês no programa. As camisetas... É difícil de falar pra vocês se existe uma camiseta melhor, ou aquela é a melhor, ou essa é a melhor. Mas uma camiseta que é excelente, é essa aqui da Kang Haul. A gente assina embaixo. Fio penteado, malha mercerizada, a gola com lycra, daquelas lycras. Que vão e voltam, não é aquelas que vão e ficam, né? Exatamente. Vão e voltam, olha, tem com bordadinho eletrônico, tem muitos modelos, tem várias cores, são lindas essas etapas. Inclusive vocês comecem pra outras lojas, pra outras lojas também. Essa aqui que a gente tá, é a loja da fábrica, né? A loja, pessoal, tudo fabricação própria da Kang Haul, é uma grife, né? Inclusive deixa eu mostrar isso aqui que eu gostei bastante. Quanto que estão essas aqui? 6 e 90, qualquer camiseta. Estampada, bordada, quadricomia, com botão, 6 e 90. 6 e 90, qualquer camiseta. Tem as regatas também que ele tá queimando. Por 5 reais, tá? Calças jeans da qualidade Kang Haul, também vou até abrir pra você. 14 e 90. 14 e 90 as calças jeans são só femininas, né? São femininas, né? São femininas. Porque a masculina já acabou, acabou, só conhece a qualidade da Kang Haul, já viu aqui, antes acabou com tudo, mas feminina ainda tem, tá? Pode passar, por favor, Mano, aqui, tu. Aqui, ó, bermudas em malha. Shortinhos femininos, né? De meia malha estampada, meia malha floral. 5 reais. 5 reais pra acabar. E essa daqui é em viscose? Tá, 9 e 90 essa aqui. 9 e 90 tem calça de viscose também. 9 e 90 também? 9 também. 9 e 90 é calça de viscose. Apesar de mais viscose, o preço é mesmo, 9 e 90. Essas peças aqui que vocês estão vendo. Com a pepcinha feminina, 9 e 90 também. 9 e 90, só nesse fim de semana, até domingo. Olha, está afiada lá que eu vou, está afiada pro programa. Promoção só até sábado, domingo, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1434, no Brooklyn. Telefone 619634. Não perca. Cartão de crédito, aceito? Também aceito. Vem, pode vir que você vai gostar.